Vamos lá fora ver? Vamos, vamos lá fora. A Sernela, que é o nosso braço fora do estúdio, foi falar com os portugueses, como se diz agora, sobre terapias complementares. Ah, muito bem, um beijinho para a Sernela. Sernela, querida, vamos. Já fez alguma terapia complementar ou não convencional? Sim, sim. Cheado, acupuntura. Já, já, já. Sobretudo a comportura. Sim, Sernela. E porquê que experimentou? Porque tinha muitas dores. Mas na coluna, julgo eu, não é? A aloe vera, derivado ao pígado. Está, a osteopatia. Que tal se deu? Adiante. Já, e gosto. Porquê que já experimentou? Olha, tenho um Sernela no Pinhal Novo, onde eu vou, que é massagista e, como é que se chama? Tem o nome escrita? Homeopata, não é? Pronto. Onde eu vou, por causa da minha coluna, dos meus joelhos, que ele faz massagem, adoro, as medicinas alternativas. E resultou? Resultou. Sim, Sernela, que sem dúvida nenhuma. Penso que mal, estou, imenso, o aloe vera e a perraba. Eu acho que resulta. Porquê que experimentou? Porque estava à fita, já tinha experimentado outros métodos e alguém tinha recomendado. Finalmente fui, era longe, mas valeu a pena. Acho que sim, acho que é uma boa alternativa e é uma boa sugestão, é assim, Sernela. Voltaria, se fosse caso disso. Isto simula as nossas energias naturais, as nossas defesas e, pronto, é uma terapia preventiva, digamos, e também curativa. E conselho todas as pessoas na medicina alternativa e nos produtos naturais, que é muito importante. Fiz a acupuntura há já uns anos largos, quando tive problemas de cervical e melhorei. E muito bem, conseguimos perceber que as pessoas, os portugueses, cada vez mais procuram soluções. O malato, entretanto, foi, com o doutor Pé de Choy, deitar-se ali numa maca para tentar experimentar. Quer dizer, experimentaram, porque o malato já é praticamente um grande experiente nesta medicina alternativa. Mas, entretanto, a Anabela Teixeira, que também está connosco aqui no programa hoje, eu sei que também és fã, há dois anos, não é, deste tipo de medicina alternativa. Sim, gostava de estar ali dentro de conversa. Estavas, não é, estás a olhar e estás cheio de vontade. Sim, sim, estou. Não, não, não. Doutor, tem alguma coisa para o mal de inveja? Há tratamento para tudo. Eu costumo dizer que até para a dor de cotovelo. Olha, estou deixando-me aí a prescrição para ir comprar um caminhão de tiro. Eu gosto muito dessa expressão, da dor de cotovelo, por muitas razões. Para já, porque a medicina chinesa, as alterações da personalidade são doenças. Aquelas pessoas que se desangam com facilidade e tudo isso, na prática é doença. E acontece que quando a Organização Mundial de Saúde disse pela primeira vez que a acupuntura era boa para, foi para a epicondilite. E a epicondilite é a dor de cotovelo, ok? Amo, adoro, adoro. E sabe que o Dia Mundial da Saúde é o dia 7 de Abril, certo, doutor? O Dia Mundial da Saúde é o dia 7 de Abril. Não sei de cor, confesso. Acho que sim, acho que sim. Deveria de saber. Ora bem, temos aqui umas agulhas pequeninas e fininhas, que não dói. E uma lá, se não é novato em televisão. Também não é novato em acupuntura. Ó Marta, eu quero uma de cada lado, por favor. Uma agulha de cada lado. Uma agulha de cada lado. Uma agulha de cada lado. Esperto. Eu estava a pedir uma cara que coloque uma agulha e já tenha algo atrás. Vem para aqui, vem para ali, Anabella. Tem que ser por causa da... Ora bem, aqui um pontinho da culpatura deste lado é um ponto chamado panchan. Ai. Não dói, não se sente. A sério. Eu adoro esse. Só vai para ver, só vai a ver. Dá prazer, assajura. Estes dois pontos são pontos muito tranquilizantes. Malato, estás com duas antenas. Desculpa. Mas vamos falar mais de duas antenas. Malato, estás com várias antenas. Parece a amelha-mãe. Parece rica. Eu não posso rir. Parece um dos gays. Não faz mal, pode rir. Pode rir. Não, mas... Não, 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 não. Amelha-mãe. Ó Marta, sabe aí? Não fiques de costas. Eu vou passar aqui para este lado. Marta, vai ali para a Pai da Anabella. Que eu preciso te ver. É melhor que eu, é melhor que eu, é melhor que eu, é melhor que eu. Ok. Ah, eu tenho um bom de coração. Este ponto da cuputira é um ponto muito tranquilizante. E muito equilibrador do global das emoções. Ele porta-se bem ou não porta, doutor? Não sente nada, não há nada para sentir. Não há nada. Agora deste lado da orelha, vamos ajudar a contribuir para que ele tomei síndrome vertiginoso. Tu podes apresentar sozinha, não é? Porque o malato vai dormir. Claro, eu já sabia que ele ia dormir. Eu já sabia isto, não é? Agora mais... Finalmente eu vou ser a bela adormecida. Este ponto em chinesse... Finalmente, nós trocamos de lugar. Deixa eu ver. Xandeman, Xandeman significa portas do mental, ao mesmo tempo tem efeito direto sobre a própria... Doutor, não quer ter cá uma cadeira residente no programa? Por que não? Era ótimo. Para o doutor ficar aqui todos os dias, malato. Todos os dias de nossa vida, malato. Marta. Malato. Estamos em direto para o mundo inteiro, malato. Marta, vai dar uma voltinha. Eu estou tão calmo. Qual é o teu código do cartão? Viva, malato. Também há pontos aqui, vou tirar para isso. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Para fazer com que se diga as verdades todas. Queres deixar o teu testamento? Não, 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 não. E para a felicidade rápida. Ele é esperto, ele tem aqui um travão qualquer. Pedro, pode pôr estas meninas na ordem, por favor? Olha, tantas na cabeça nunca... Ora, aí está. Temos aqui uns pontinhos da cobertura, faz uma imagem engraçada. Mas mais do que imagem engraçada, faz um efeito terapêutico. Muito bom. Equilibrador das emoções, que ajuda a descansar. Para uma pessoa que não dormiu o suficiente, temos aqui um protocolo que pode ajudar bastante. E agora tens de certeza quantas agulhas é que pus? Tens de certeza e tiramos todas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esta... Oito. Este aparelho que está aqui... Mas deixa-te mais um bocadinho. É um contador de agulhas, não vamos tirar já. Isto serve, está numerado. A ideia está de pernas para o ar, vou pô-lo na posição certa. Isto serve para uma pessoa, o profissional que põe as agulhas, nunca corre o risco de esquecer de tirar uma. Claro. Gostas que ele tem oito. Fundamental. Pedro, eu gostava... Tem que deixar as oito. Eu gostava de te perguntar, Pedro. Dias, fuma lá. Saiu agora a legislação e as coisas estão mais calmas, não estão? Bom, é assim, a legislação tem coisas boas e tem coisas más. Acabou-se a lei da acupuntura, o que é muito bom. Ou seja, a 11 de janeiro foi a Assembleia da República votou a lei das terapias não-confeccionais, nas quais também está a acupuntura. E define estas profissões, em primeiro lugar, como profissões... Eu ouço por ti, Malagro. ...da profissão de médico. Ai, tens de passar melhor a camisa. E como profissões de ensino superior e de saúde. Portanto, à partida, estão salvaguardadas algumas garantias. Boas notícias, então, não é? Sim, sim. Boas e algumas ainda não tão boas, têm a ser mudadas. A lei tem alguns defeitos. Nós já estamos a partir do princípio que esta lei é uma base para ser trabalhada, para ser modificada. Pelo menos foi assim que nos prometeram todos os partidos com quem falámos, que foram todos os que têm assento na Assembleia, incluindo os partidos do Governo. Todos nos prometeram que vão modificar as cláusulas menos boas. Espero que essas não sejam vãs promessas. Sim, também eu. Infelizmente, eles não deixam quantos patagulhas, quantos estão em promessas. Para dizer, eu estou arrumada. Mas pronto. Entretanto, de qualquer das formas, a proposta é de que aquilo que está de errado na lei, há falta, não há autonomia técnica de ontológica. E uma profissão superior de saúde não pode, de maneira nenhuma, depender de outra entidade, muito menos uma entidade que seja de medicina convencional, que é o caso do que está previsto. Que não tenha a mesma sensibilidade para entender. Quem vai ser o órgão de cúpula destas seis medicinas não convencionais é a ACSS, que é uma repartição de uma série de saúde. Portanto, uma estrutura feita para a medicina convencional, e há a medida da medicina convencional. Ora, acontece que estas medicinas são medicinas com uma filosofia totalmente diferente da filosofia convencional. Portanto, é muito difícil uma pessoa com uma filosofia oposta regular uma prática que, de certa forma, tem princípios que são, às vezes, contraditórios. Portanto, não tem lógica. A única possibilidade é que os profissionais de saúde superior das áreas não convencionais, da acupuntura, fitoterapia, homeopatia, osteopatia, quiroprática e naturopatia, e, para a doença de canção, algumas, penso que lhes as seis, têm que ter autonomia técnica de ontológica, de outra forma é inaceitável. Aliás, se me for permitido, está neste momento uma petição online a favor dessa mesma autonomia técnica de ontológica, se as pessoas quiserem assinar, nós lhe agradecemos. É só procurarem petições online, a petição pública de terapias não convencionais. E o doutor vai-nos dando notícias sobre isso, porque isto é apenas o início, não é, desse caminho. Oh, Marta, eu também me sinto emagrecer. Será que isto... Já, Malato, estás mais leve, mas é na cabeça, Malato. É apenas dentro do teu pequeno grande cérebro. Significa que eu estava com a cabeça pesada, Marta, não estava. Significa, mas acho que eu tenho uma coisa... Mas estou me sentindo melhor. O doutor falou em proposta, eu tenho uma proposta para fazer ao doutor. Queres que eu diga em direto, Malato? Vais pedir em casamento, mas já é casada. Não, o que eu quero dizer... Isto é uma coisa importante. Eu acho que, entendo, o meu exemplo é engraçado, porque ele combina um pouco da medicina tradicional com a medicina chinesa. Ou seja, eu fiz uma pequena cirurgia, e dizem-me que agora, para complementar, além da fisioterapia, que eu devia procurar a acupuntura. Isto porque tem a ver com músculos na coluna, que tem a ver com o soas e o ilíaco. Estou a falar bem. Muito bem, tu estás com problemas no ilíaco. Estou com problemas no soas. E no ilíaco. E eu tenho um desafio para lhe propor, porque acha que podemos tentar e ver se isso dá resultado? Sem dúvida. É uma complementariedade, no fundo. Aliás, essa é a minha perspectiva, e a perspectiva certa da medicina chinesa. É que, na verdade, não há ninguém que consiga fazer tudo. Ou seja, nessas circunstâncias há uma complementariedade inerente à própria medicina, ao global, que são as medicinas. A medicina convencional também complementa a nossa, de forma ampla. Tem que haver um acordo amigável, não é? entre as partes. E isso já acontece na prática? Ela está a ficar... faz ficar coxa, Marca. Não vai, não vai deixar. Eu já estive coxa. Eu já estive coxa. Eu vi a Marta coxa. Tu viste-me coxa. E tu lindas coxa e mesmo assim não ficas linda mesmo. E agora já não está coxa. Agora não estou coxa e estou com o dobro da energia. Porque soube-se dizer, anda coxa, põe-te em pé. Por acaso, já almoçámos coxa. Não foi, Marca. Nós já almoçámos coxa. Mas coxa lá, Marta. Não, mas isto é importante. Porque eu acho que eles aqui, eu estou disposta a ser a moeda de troca, Marlata. Agora lembrem disto. Sim, é perfeitamente possível. Então não digas mais e depois falamos nisso. E deve-se conseguir melhorar, sem dúvida nenhuma. Gostava de experimentar e dar o meu testemunho. Vamos cuidar, sem dúvida. Vamos fazer. E de qualquer das formas, é normal com o exercício da medicina chinesa em simultâneo para já melhorar a capacidade de cicatrização dos tecidos. Isso é ótimo. A medicina chinesa na prática o que faz é estimular a capacidade natural de curar. Ou seja, todos os seres vivos têm uma capacidade natural de curar. E o que nós fazemos é aumentar essa capacidade. É lidar com a energia da natureza, a energia do mundo, a energia do indivíduo. E fazer com que esse indivíduo, de certa forma, encontre o seu próprio equilíbrio e consiga melhorar e curar. É esse o trabalho da ciência chinesa. É o meu caso. Então são ótimas notícias. O meu interior é curativo. Anabella, o que é que tu fizeste? Precisaste de quê? Nestes dois anos que tens feito... Não, precisaste de quê? Estavas com algumas... Ora, eu no início... O que é que te queixas? Deixa eu ver se eu me lembro. É que já foi há tanto tempo que eu comecei a fazer a comuntura. Fazes para tu, não é? Eu sinto que me reforça o sistema imunitário completamente. Não fico constipada. Ou se fico é um dia, enquanto... Por exemplo, os meus colegas do teatro, quando estávamos lá no Teatro São João, havia muito frio. Muito correntada, havia muito correntada. O Teatro João é antigo. Não, mas é verdade. Então, o elenco de repente estava tudo a cair para o lado. E eu fiquei doente. Muito forte. Um dia, no dia a seguir, fui fazer a comuntura. E os meus colegas todos, mas já não estás com os lencinhos no nariz? Não, não. Fui fazer ontem... Hoje fui fazer a comuntura e já estou melhor. É impressionante. Eu acho também que com o tempo, no início eu não sentia tão rápido os efeitos da acupuntura. Com o tempo, durmo profundamente. Eu gosto muito de fazer Taxi, Shikung. Tenho ali o meu triângulozinho ali especial, ali em carcadeles, que é... Parem todos, espera, espera. Deixa eu se orientar. Oh, Pedro. Faz a sentir o quê? Doutor Pedro, estas antenas que eu tenho aqui, também apanham ondas de mim. É porque eu estou a ver na minha frente Mila Ferreira. Estou a ver um nome. Mila Ferreira. Será possível? É. Só acreditaria se ela começasse a cantar agora. Isto é loucura. És um funcionário, malandro. Obrigada. 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 Obrigada.